Boa noite, a população em massa está nas ruas de São Paulo. A Avenida Paulista foi invadida por vários carros e caminhões, carretas, em todos os lugares de São Paulo. Está havendo grandes manifestações com o pedido do impeachment de Dória, o governador de São Paulo. A população está revoltada com as atitudes que o governo tem tomado por esses dias. Vejam aí as imagens das carreatas pela Avenida Paulista. A Avenida Paulista Correia de Globo! Pra bolicha! Correia de Globo! Cadê você? Olha aí, gente Vamos derrubar esse safado desse governador, galera A gente tá indo, vamos lá Bora A gente tá indo, vamos lá Vamos, gente Fora Dória, 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 Fora Dória criminoso, pilantra, Fora Dória passeada Bora Dória tá escrito aqui atrás desses carros Bora Dória olha uma madeira clima na direção Cugina agora se duve na coelha Fora Dória Assembleia Opa! Olha o caminhão lá Ele está fazendo um barulho Quem mais atrás? Você quer ficar bem informado? Aqui você tem notícia Obrigado pela sua sintonia Amigo ouvinte Opa! 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 Opa!